E aí Jorginho, é mais uma do que é vinho, cê acredita? Viu meu meu nome, bro? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito exclusiva, não mexe com ela não É muito exclusiva, não brinque com ela não Oh, 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 oh Ey, Me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevarla a toda Con VIP, VIP, ey Saluden a Kitty, vamos tirar un selfie Say cheese, ey Que sorrida las crias, las metillas Un VIP, VIP, ey Saluden a Kitty, vamos tirar un selfie Say cheese, coño E aí, DJ me perguntou Ah, 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 ah DJ me perguntou Ah, 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 ah DJ me perguntou Ah, 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 ah DJ me perguntou Ah, 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 ah Pero ven cá, muchachos, para que tu queres... Eu gosto de Fabiola, Patricia Ah, Nicole, la Sofia Mi primera novia en Kindle, Maria Mi primer amor se llama Bastali Tengo una colombana que me escribe todos os díos Y una mexicana que ni yo sabía Putain Saint Antonio que me quiere todavía E as P.R. que todistas são minhas Uma dominicana que joga bombom Juga, joga bombom Ela é de Barcelona que vem em avião E dizem que meu bicho está cabrão Eu deixo que eu venho com meu coração Quisiera mudar-me com todas por uma mansão Um dia que me casas te envio a uma invitação Muchacho, deixa isso, ei! E me perguntou, eu tenho muitas novas Muitas novas, agora eu tenho uma Muita, ei! E me perguntou, eu tenho muitas novas Muitas novas, agora eu tenho uma Me perguntou Brasil Brasil Não há nada E não há nada E não há nada E não há nada Fala, fala que não se acalte A memória da vida Não há nada Não há nada Fala de volta 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 Amém, amém, amém? Amém, amém? Amém, amém, amém? Não importa o que de mim se diga Me gusta de sua vida, que eu vivo a minha Que só é uma, desfruta o momento Que o tempo se acaba e para trás não vieras Bebendo, fumando e jodendo Sigo vacilando de party todos os dias Cígelo De arroz e pan Beba e água pra la seca Todo o mundo é pandíla Em la discoteca Beba e água pra la seca Todo o mundo é pandíla Em la discoteca Já que o bagulho é doido 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 E eu só não sei que me derrubar O vento está como como pa, como pa, como parrum Pra passar a caliente com toda a minha vida Não favorece o sol, o brancado e o calor Não pode estar melhor A tropa tá te olhando, mulher não se acanha Vai desce e se arreganha, fique se arreganha Assume pra sua família que você virou piranha Vai desce e se arreganha E nos fomos en uno, empezamos a la unha Volando a andar rápido, no tiro a las tres Veremos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando a la dios pa' repetirlo otra vez Dile a TV que la noche se siga Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Junto a mi moco, mami, junto a las noches Yo no despechaba, loco Baje con otro nuevo cajado de mijo Yo me voy a botar la bala, yo te lao Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo no despechaba, loco Que dios me libre de volver a tu lao Vamos a botar la bala, yo te lao Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que me quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que me quer A jereca dela, ela tá pra quem quiser A jereca dela, de novo, entendeu, não entendeu? Hoy se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que me quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que me quer A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa I know Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.